Errar Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço A começar Pelas sombras Sobre as estrelas E de pensar que eram Os deuses astronautas E que se pode Voar sozinho Até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos 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 Vieram os deuses De outras galáxias Ou de um planeta Ou de um planeta De possibilidades Impossíveis E de pensar Que não somos Os primeiros seres terrestres Pois nós Pois nós herdamos Uma herança cósmica E de uma Enfim Móna 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 Terrare, Terrare, Humano ester. Nem deuses, nem astronautas, Eram os deuses, astronautas, Nem deuses, nem deuses, nem deuses, Nem deuses, nem astronautas, Eram os deuses, astronautas, Nem deuses, nem astronautas, Nem deuses, nem astronautas, Música Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, chegamos Pedrinho vai ser papai Quem vai ser papai? Menina mulher da pele preta Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Passando pela minha janela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia A sua pele preta Com malícia Seus olhos azuis Com malícia Seu sorriso branco Com malícia Seu corpo todo em fim Com malícia Com malícia Será que quando Eu fico acordado Pensando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando Não me sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Não, não, não Pensa um pouco em mim Pensando nela Com malícia Com malícia Um pouco em mim Um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco Um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Com malícia Com malícia Essa menina mulher da pele preta Do solto no branco Do solto azul E não está me deixando Medo Me sossegado Será Que ela não sabe Será que ela não sabe Boa noite Boa noite a todos Boa noite, boa noite Me ouvem então Bom pessoal, boa noite então Vamos começar essa sexta-feira Vamos lá que temos muita coisa para falar Hoje infelizmente a gente perdeu Um colega muito caro No direito de Maringá Na estrutura acadêmica de Maringá Hoje infelizmente faleceu Em decorrência do Covid O professor Doutor Carlos Alexandre Que foi coordenador Do curso de direito lá do Unicesmar Realmente é muito triste É um momento delicado Ainda mais das condições que aconteceram De fato a gente tem todos nós aqui Todas as faculdades de direito A gente tinha relações Já com o Carlos Alexandre Muitos com amizade próxima mesmo Mas todos muitos colegas dele E nos faz refletir Porque o momento que a gente está Merece uma atenção especial Não é uma brincadeira Estou vendo muita gente aí Se colocar contra algumas medidas A gente está sem exagero Sem alarmismo A gente está num momento mais caótico Da nossa história recente Nós somos reconhecidamente Reconhecidamente o país que menos É modelo É o antimodelo de tratamento Pandemia mundial Nós somos último lugar em É até Respirador falar uma coisa dessa No Índice das Nações Unidas Nós somos último lugar em Cuidados Com o Corona O que nos resta A responsabilidade que nos resta Já que a gente Está diante de um abandono Total E eu falo total Do poder público Um abandono total Do poder público Fazer nossa parte Espero que nossa parte Seja feita Pensem nos próximos De vocês Ninguém é imortal Principalmente a maioria De vocês aí que são jovens O jovem Por natureza Tem um sentimento De mortalidade Se você tem esse sentimento Pense nos seus próximos Não é Momento De questionar medidas Questionar Politização do vírus A gente teve Em dois dias Mais de quatro mil mortos Isso não é politização Isso é uma vergonha Isso é É uma atrocidade As desgraças naturais Não matam tanta gente Em um ou dois dias Como isso está acontecendo No Brasil Um ano Um ano depois Um ano de pandemia Um ano Vai fazer agora No dia 15 Um ano que vocês estão No modo remoto Não é Um mês Dois meses É um ano E agora Nessa semana A gente teve em dois dias Quatro mil mortos No Brasil Então vamos Pensar Agora Um momento tão caótico Que a gente está Perdendo Perdendo Para a morte Da doença Pessoas já próximas Então vamos ter cuidado Vamos pensar bem Como que a gente vai Sobreviver a isso Em casa Eu não sei Mas eu tenho certeza Que Se não for assim E os nossos próximos Começarem a cair Nosso arrependimento Vai ser maior Então se a gente Então se a gente não tem Um poder público Legítimo Que faça Alguma coisa Minimamente Porque eu não estou pedindo Nada demais Estou pedindo Minimamente Pelo menos um poder público Que não deboche Na cara de pessoas mortas Então a gente Vai ter que Tomar alguma atitude Então Por favor Nessas férias A gente já relaxou Viajou Pensem nos Próximos de vocês Ao menos É Eu sei que É triste A gente precisar Que morra alguém Que a gente conhece Etc Para ter essa conversa Mas às vezes É necessário Que a gente exponha Essas questões Bom Então vamos Continuar Agora Em outra Parábola Da nossa discussão Agora já da matéria Propriamente dita Tá Deixa eu ver aqui 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 fica melhor Bom Partindo então Para a nossa discussão Material Dessa semana Dessa sexta-feira A gente vai Entrar agora Num Num momento Numa Reflexão Ainda dentro Do mesmo Sistema temporal Da filosofia Antiga Grega Quem dera A gente tivesse Tempo de passar Por tudo Da filosofia Grega Que seria Importante Para a gente Mas infelizmente Vocês não estão No curso de filosofia Nem merecem Toda essa exposição De toda a estrutura Da filosofia Grega Mas pelo menos Os dois principais A gente tem que ver Os mais clássicos Os mais óbvios A gente passou Duas aulas No Platão Agora vamos tentar Conversar um pouco Sobre a estrutura Aristotélica Que Conquanto Seja uma continuidade Da escola Platônica Aristóteles Sendo um conjunto Direto da história Platônica Tem uma influência Muito mais Vamos dizer assim Sobre política grega Sobre política Ateniense Do que A gente está Acostumado Com Platão O Aristóteles Rompe Com o pensamento Platônico Principalmente Pelo fato De que Se O que a gente Viu até a aula passada Sobre esse conceito De virtude Da justiça Repousar Em Platão Naquilo que a gente Chamou de alma Que a gente pode Pensar como conhecimento Como essa transcendência Do corpo Essa separação Entre corpo e alma Ou seja Como se nosso Conhecimento Nossa consciência Nosso espectro Não corpóreo Estivesse num plano Dissociado Do corpo E nesse plano Dissociado Que repousa As virtudes E consequentemente A estrutura Da justiça No Aristóteles A gente vai romper Essa ideia A gente vai Colocar Repousar Agora A ideia Da justiça Na função Do ato Da ação E talvez Antes da gente Entrar propriamente Propriamente No que É o conjunto Metodológico Aristotélico Para o ato Justo A gente pode fazer Uma relação Aqui De pensamento Sobre O que é ato E como a gente 2.500 anos depois Lida com o ato Porque se tem Algo Especializado No ato Aristotélico Muito mais Do que A própria Estrutura Aristotélica É o nascimento De uma geração Que Eu não estou Nela Pelo que eu vejo Aqui Na minha telinha Os vídeos abertos Só que a Maria Não está A Sandra Não está Mas Muito provavelmente Os nossos colegas Os demais colegas Da sala Estão Felizmente Maria de Lourdes E Sandra A gente ainda Não entrou Nessa última geração Chamada Geração Y A gente está aí Numa geração anterior Que tem uma diferença Ainda Que tem uma relação Que durou quase 2.500 anos Sobre a estrutura Platônica De pensamento social Vamos dizer Vamos dizer Que a geração Y Representa A virada Aristotélica 2.500 anos Depois Nós Né Nós Aqui Eu Aqui Aqui Dos seus professores Eu e o Mateus Somos a última geração Fora dessa estrutura Eles estão na casa Dos 30 Que ainda tem A vivência Platônica Do nosso ato A gente Pessoal Nessa geração Até vocês Entrarem A geração X Os millennials Tem uma representação Ainda de separação De conhecimento Do ato E a gente A gente já vai entender Por que Existe Nessa Categoria Dessa geração Anterior Que começa Lá nos gregos E dura Até agora Uma separação Muito clara Onde estava O conhecimento E aonde Estava o ato Eu explico Para vocês Nós Aqui Pegamos Uma época Em que Dá um exemplo Música Como que a gente Absorvia Música Vocês aí Estou vendo Aqui Aqui do ladinho Eloá O Guilherme O Matheus Isabela Que já nasceram Sob a edge Da música digital Talvez nem saibam Como isso funcionava A gente comprava Um Um álbum Que tinha Só 12 A 14 Músicas Só Um Né Só esse E a gente Punha Num rádio E ouvia É uma loucura Né E a gente ouvia Aquele mesmo álbum Que era o único Que a gente tinha Várias e várias E várias E várias vezes O que a gente Estava fazendo Enquanto a gente Escutava álbum A gente tava Limpando a casa Lavando a louça Estudando Não A gente tava Ouvindo o disco Existia um negócio Que chamava Vinil Né Existia um negócio Que chamava Vinil Já ouviram falar? É isso aqui Ó É isso aqui Já viram um negócio Desse na vida De vocês? Isso aqui Você colocava No aparelho Tinha uma agulha Que lia Essa borracha Aqui E saia música Magicamente Disso Daí depois Vem o CD Um pouquinho mais digital Né E A gente ouvia A gente Conhecia Porque era uma coisa só Não era barato Principalmente ali Na época que eu peguei Nos anos 90 No final dos anos 80 Não tenho tanta lembrança Apesar de ter nascido ali Mas já nos anos 90 A gente tinha Esse disco Era caro A gente comprava Em datas especiais E ouvia ele Até acabar Né A fita cassete Também A fita cassete Era o Era Aquela Era nosso Era nosso Spotify Né Porque era música rápida A gente precisava Pra uma festa Ia ter festa de família Se não conseguia comprar O disco Que tava Muito caro Daí se ia no camelô Eu comprava Uma fita cassete Do Raça Negra Né Era bem mais barato Aí você deixava tocando Ali Daí de vez em quando Enroscava Né Mas O professor já desenrolou Na caneta? Já desenrolou Na caneta Claro Pra economizar Bateria do Walkman Né Se Se Voltasse Voltasse a fita No Walkman Tinha que comprar Outra pilha Não dava Tinha uma história Exatamente Tinha uma história Pra contar Tinha o lado A E o lado B O lado A Ficavam singles As músicas mais famosas Quando você era Muito fã Mesmo você sabia Todo o lado B Do disco Né Era uma loucura Né Só que O que A diferença Daí você vai falar Pra mim Não Tudo bem Isso daí é Saudosismo seu Porque Porque Eu tô usando Spotify agora Aqui com vocês Né Enquanto a gente Tá Conversando Eu tô aqui No Spotify Com vocês Aqui Com a trilha sonora De Skyrim Tocando atrás Né É Uso Pago Spotify Claro Adoro Ouço Mas não é aí O problema Não tá Na mídia Tá na forma Como eu disse pra vocês A gente Refletir Né O nosso método Não era o consumo Da música A gente Tinha essa separação Naquele momento Era o momento Em que você se adequava Àquilo Hoje A geração De vocês A geração Y Ela consome O conteúdo Da música Justamente porque Não tá No plano Da reflexão Não tá No plano Da abstração Sobre o conteúdo A música É um exemplo A gente pode dar Vários outros É Você consome O ato Porque a sua Geração Essa nova Geração Ela não Ela é Bombardeada Pela hiperatividade Do ato social Ela é incapaz Vocês sabem Disso Não é um xingamento Nem nada É um choque cultural Um choque geracional Vocês são incapazes De fazer alguma coisa Que não seja Múltipla A função Multitarefa Da geração nova E agora Ainda mais Com as que Vem nascendo Ela é Descontrolada Você não Senta e ouve Uma música Você ouve Uma música Enquanto faz Outras coisas Ao mesmo tempo Então É um exemplo As evoluções Outro exemplo As evoluções Das redes sociais Do advento Do internet Mostra muito isso Eu me lembro Que ainda jovem Eu passei Por aquele primeiro Período Que não havia A internet Existia até Um projeto De internet Lá Eu me lembro Uma coisa muito louca Que talvez Choque muitos De vocês Uma vez Eu precisei Fazer um trabalho De escola E eu fui fazendo Sábado Trabalho E daí Eu precisava Pesquisar Sobre o trabalho Daí O que foi Necessário fazer Minha mãe Eu era mais jovem Minha mãe Pegou o carro Saiu de casa Foi até o centro Da cidade Me levou Na biblioteca Municipal Eu entrei Na biblioteca Municipal Dei minha carteirinha Da biblioteca Municipal Para entrar Fui até Procurei a sessão Da matéria A qual eu precisava Pesquisar Juntei uma sequência De livros E copiei O que estava Naqueles livros Para o trabalho Essa era uma realidade Uma realidade Muito nova Isso faz 25, 30 anos Que essa era Uma realidade total Quando a internet Eu me lembro bem Eu me lembro Da minha escola Pedindo isso Eu lembro Quando a gente Foi passado um trabalho Para que a gente Se quisesse Poderia pesquisar Na internet E a professora Na época Passou um tutorial De como pesquisar Na época Não tinha Google Ainda era o Alta Vista Me lembro até hoje Que era o Alta Vista Que ela passou Um tutorial De como a gente Pesquisar aquilo Na internet A gente pegou ali As primeiras aulas De informática No meio dos anos 90 Ali Que basicamente Era Você Aprender a mexer No Word No Excel E no PowerPoint Tinha aulas De informática E É Exatamente Aulas de informática E Na verdade Enquanto tinha aula A gente ficava entrando No assustador.com.br Para ver a foto Da menina fantasma No corredor Porque era o site Que tinha Era o assustador E o chargers.com E o mortadela Eram os três sites Existentes Na época Mas onde isso leva? Isso foi gerando Uma necessidade De imposição social A internet Começou a virar Uma persona social Uma representação Da realidade Eu me lembro Com as primeiras Sede sociais Primeiro começou A surgir os bate-papos Primeiro eles eram Portais O bate-papo Do UOL O bate-papo Do Terra Veio o Mirk Imagino que vocês Não façam a menor Ideia Que seja o Mirk Mas era Para mim Foi o ápice Da minha adolescência O ICQ Veio depois Até que veio O MSN Messenger Esse para a gente Nos parecia Na época Algo que ia ficar Para sempre Porque Não parecia Nada Poderia superar Aquilo Exatamente Sandra Eu entrava Na internet A meia-noite Da sexta-feira Na adolescência Porque contava Um pulso só A gente ficava Até as seis da manhã Porque voltava A contar O minuto do telefone Como se fosse Uma ligação Porque o MSN Messenger Era basicamente Você sentado No frente do seu computador E ter uma troca De mensagens Em tempo real Direta com alguém Então nos parecia A época Que não tinha como Aquilo Ser mais Intenso Sobre a comunicação E a vida social A partir daquilo Ali A gente começou A ter Uma experimentação Do que era Uma multitarefa A gente falava Com os amigos Ouvia nossas músicas E ficava na internet Ao mesmo tempo Nossa relação Apesar disso Ainda era bem controlada Só que daí Veio Um rompimento Catastrófico Como se Fosse uma bomba Nas nossas vidas Isso aqui Isso aqui Que não para De chegar A notificação Mudou Toda a estrutura Da comunicação De uma forma Inimaginável Eu acho Eu acho que a gente Que passou Por essa transição Estou vendo Aqui no vídeo Tem a Denise Também Deve ter passado Por essa transição Também Se a gente Olhar para trás Agora Como que aquilo Foi bombástico Para a gente Em um dia A gente Tinha uma noção Do ápice Da realidade Em pouquíssimo Tempo A comunicação Foi ficando Móvel Não bastava Só o tempo real Da necessidade De sentar Na frente do computador E ligar a internet Ela se torna Tempo real Imóvel A comunicação Começa a acompanhar Os nossos passos E acompanhar Nossa vida E A estrutura De se comunicar Ela passa A ser um ato De Fórmula de vida Ela passa A fazer parte Entenda Pessoal É Olha só Vocês aí Hoje Nasceram ainda Dois mil e tanto Mas já tem vinte anos A primeira balada Que eu fui na vida No final Eu fui num orelhão Para ligar Para minha mãe Me buscar Vocês tem noção Do que é isso Ligar, cobrar Noventa, noventa Isso não existe Isso é impossível De existir Isso é impossível Na minha Eu como sou de São Paulo Orelhão era amarelo Jonathan São Paulo Orelhão era amarelo Aquela da Telespe Ficha Meu avô tinha Tinha bar Daí eu pegava Ficha no bar Do meu avô Enfim O que eu estou Querendo dizer É que O ato Reflexivo Que a gente tem Na comunicação É um ato Reflexivo Vocês concordam? O diálogo Ele não está Ele não estava Pelo menos No sentido do ato Ele estava No sentido da abstração Entender Entender Alguém Era um movimento A conversa Era um evento Quem é mais antigo Quem É mais antigo É uma palavra triste Né? Quem Quem tem um blend Mais bem envelhecido É um blend Mais apurado É Sabe que os amigos O telefonema Os amigos Era um evento Que a gente passava horas Falando com nossos amigos Porque o ato Era isolado Era só aquele ato Né? Você não tinha Como fazer Uma multitarefa A conversa Ela tinha Um espaço Fora do ato Era um espaço De reflexão A música Era um espaço Fora do ato O estudo Era um espaço Fora do ato Sendo que Aqui Eu tenho a comunicação Falada Escrita Eu tenho entretenimento Eu tenho estudo E isso aqui Ele está no meu bolso O tempo inteiro E quando eu digo O tempo inteiro Não é mais um exagero Que a gente tinha Há cinco anos atrás Quando falava disso O tempo todo Significa que Se você não tiver Isso perto de você Você pode perder Um trabalho O tempo todo É que você pode Perder dinheiro Por não ter isso Daqui próximo de você Por demorar Uma, duas horas Para responder O que é Uma, duas horas No sentido hipotético Da reflexão Para a geração Que acabou com a minha O que é Uma, duas horas De espera Não era Hoje Hoje Na geração De vocês O tempo De 15 segundos De um stories Do instagram Não é consumido Na integralidade Ou vocês pegam O celular de vocês Para ver o instagram E ficam assistindo Como se estivessem assistindo tv Vocês consomem Os 15 segundos Máximos Assim Tempo de 15 segundos Não é suportado Por você Porque aquele ato É reflexivo demais Para que você faça Só ele A gente não está Em sala de aula Então eu não posso Ver todos vocês Aqueles que estão Com a câmera aberta Precisam ficar olhando Porque eu estou Vendo vocês aqui Mas na sala De aula Nesse momento Teria alguém No celular Porque sua perda Quando eu estava Na escola Minha perda De atenção Demandava um esforço Reflexivo De eu ficar fazendo Bilhetinho Para os meus amigos Para eu conseguir Conversar com eles Então era um esforço Reflexivo A sua distração Não permite Que você não faça A gente conseguia Dormir na aula Pessoal Até quando eu entrei Na faculdade Ainda tinha gente Que dormia na aula Hoje ninguém dorme Mais na aula Parece que eu estou Reclamando uma coisa Absurda Mas é verdade Isso é uma análise Que eu estou fazendo Que é muito clara Já dei aula para vocês Me lembro da turma De vocês lá No primeiro olho Quando a gente estava Em sala Vocês não dormem Mais na aula Porque vocês São incapazes De fazer nada Vocês são incapazes Do ponto reflexivo Vocês sempre Devem estar Fazendo alguma coisa Eu vejo isso O tempo todo Para o pessoal Vocês falam que Vem em série Vocês ficam Entre assistir Ficar no celular Pode pegar Quem é Não sei se vocês Alguém aqui tem filho O filho é mais jovem Vê eles assistindo Pausa Não é o tempo De 30 segundos Do pause Até pegar o celular E abrir A incapacidade De segundos De não conseguir Ficar no nada É incapaz Tem um estudo Mano para a geração nova Consumir Durante atos diversos Ninguém Senta numa cadeira E ouve um podcast Você ouve um podcast Enquanto lava a louça Enquanto está no trânsito Enquanto estuda Enquanto faz outras coisas Você não tem A capacidade De fazer uma reflexão Separada do ato O seu ato É totalmente Dedicado Ao terreno O seu ato É ultra ativo Nossa geração Nós somos responsáveis Por isso Porque nós somos A geração Principalmente a minha É quem está aí Quem nasceu ali Na década de 80 Principalmente A gente é geração Do fracasso A gente é geração Da desolação Do desencanto A gente nasceu ali No fim da União Soviética Na queda do Muro de Berlim Onde a esperança Essa capitalista Empreendedora Falava que nós Éramos o futuro Do sucesso Só que isso Foi uma mentira A gente é geração Ultra qualificada Que ainda tinha Um método antigo Da ultra qualificação Educacional Se ultra qualificou E ficou desempregado Então nós Nos agarramos A pequenos empregos E começamos A ficar Hiperativos Deprimidos E ansiosos E a nossa herança Para a geração Y É a ansiedade E a hiperatividade Só que A gente não passou Para a geração Y A nossa capacidade Reflexiva A gente passou Só o ato E a geração De vocês É a geração Que tem um ato Perene Que não para Momento algum Que eu sei Que muitos de vocês Agora estão na aula Mas não estão Estão fazendo outras coisas E eu não posso Nem culpá-los Não posso nem culpar Vocês disso Porque vocês São feitos Para o ato São forjados No ato Ah então Não tem jeito Claro que tem jeito Claro que tem jeito Só que É um exercício Muito grave É meu desafio Aqui Tentar fazer Com que a gente Pense Sobre Umas questões Que não estão Na figura Do ato Não estão Nada Na figura Da ação Só que eu sei Que isso é difícil Mas essa reflexão É interessante Porque Vocês Dessa geração Y Provaram Em trito aristotélico Que até hoje Nós éramos platônicos Até hoje A gente tinha Um campo Da reflexão Um campo Do nada A reflexão Ela é Tradição Ela foi uma tradição A contemplação Ela foi uma tradição E a contemplação Começou a ser morta Pelo utilitarismo Principalmente no século XX Com o fordismo E com todas as questões Relacionadas ao trabalho Mas ainda assim A gente tem um histórico Do bom Sobre a reflexão Desde os pensadores Até os religiosos A reflexão A contemplação Sempre foi um ato Importante Como assim? Bem Se a gente for pegar Figuras como Sócrates E como Jesus De Nazaré São pessoas Ininquadráveis Na sociedade moderna São pessoas Que estão Que levam em si Um conteúdo Vagabundo Um conteúdo Da inação Do não fazer Quem fica 40 dias Em cima do monte Refletindo Não tem que trabalhar Não? O mundo tem que girar Lockdown não Diga não ao lockdown Ficar 40 dias Sem fazer nada Em cima do monte Você gostou, Jonathan? Isso daqui Me exprime bastante hoje O ruim De se informar É que você fica triste É a representação Da minha vida hoje Essa figura Do Messias Que para Reflete Diz Fica 5 horas Dando sermão Falando Dando aula É uma figura Totalmente Inadequada Para a modernidade Inadequada Você só ouviria Jesus de Nazaré Hoje Se ele tivesse um podcast Porque se ele tivesse Vídeo no YouTube Você não assistiria Porque ia ser Uns vídeos longos Chatos Você não ia ficar Duas horas Ouvindo seu irmão Ia ter que ter um podcast Para você lavar a louça Enquanto Enquanto ouve Você não ia conversar Com Sócrates Hoje Não está velho Chato Ficar te fazendo Pergunta A menos Que ele fizesse Stories Ou tweets De 140 caracteres Fáceis De entendimento Ou aquela Velha pergunta Que eu odeio Que vocês Que vocês Façam Como que faz Isso na prática Não faz Prática É uma palavra Aristotélica Prática em grego Se lê como Frônesis E prática Não é Isso que vocês Estão falando Essa reflexão Foi interessante Cinco minutos De intervalo Como todo Depois de meia hora De aula Como toda aula Para vocês Refletirem Refletirem Então o seu ato Vai ser simplesmente Ir até a cozinha E beber uma água Mas sua mente Deve se permitir Uma reflexão Em cinco minutos Vinte e duas horas E oito minutos Eu faço a chamada E voltamos Para a segunda metade Para falar De Frônesis Aristotélica Cinco minutos Vinte e duas horas 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 que tem um pouco a ver, penso eu, com isso que o professor estava falando, a questão da tecnologia, tudo, que, de certa forma, a gente acaba depois aprisionado por ela. Caso alguém tenha filho e se interesse para a história, se chama Lolo Barnabé e é da Eva Furnari. É de um casal, eles têm o casal e tem o filhinho, o Lolo Barnabé, a Brisa, a esposa e o Finfo. E eles são um casal pré-histórico, da época das cavernas e tal, só que o Lolo Barnabé é muito habilidoso e ele começa a tornar a vida deles mais fácil, ele faz uma mesa, faz uma casa, depois faz uma mesa, aí vão surgindo novas necessidades e ele vai criando, 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 e daí a pouco eles não... até chegar na televisão, e eles não têm mais espaço de convivência, só resumindo rapidinho. E eles acabam absorvidos por aquilo que eles mesmos criaram e não têm mais convivência, não têm mais tempo, e um dia acaba a luz, daí eles começam a conversar ali, isso é muito comum, até a gente, hoje em dia, acaba a luz e tal, começam a conversar e eles percebem o quanto que eles perderam com tudo aquilo que eles criaram para facilitar a vida deles. O professor estava falando das tecnologias e toda essa questão toda que a gente passou, nós somos mais velhos, e eu lembrei desse livro. É bem interessante a história. Eu me lembro, eu me lembro que foi no projeto Varal de Histórias, Lolo Barnabé foi incluído. É muito legal mesmo, porque existe uma questão filosófica que chama dispositivo de apropriação, que já era uma preocupação, a gente vai estudar isso mais lá no quarto trimestre, que já era uma preocupação desde a década de 70 e 80, os dispositivos de apropriação, que a gente não contava que eles iam conseguir ficar muito piores do que já são os dispositivos de apropriação. E veja, o período de pandemia está trazendo isso do lado bom e do lado ruim. A volta da necessidade de convivência, de conversa e nossa incapacidade de lidar hoje em dia com algo que não seja remoto, está trazendo muitos fins de casamento, muitos violência doméstica, depressão, e por outro lado também está reaproximando pessoas também, não só as coisas ruins. Mas é aquela coisa, né? Eu fico com muita pena hoje em dia da galera aí, da galera da sala aí, porque eu não gosto muito desse autor, mas é um autor que... Não é que eu não gosto, eu tenho alguns problemas teóricos com ele ali, mas já numa pesquisa um pouco mais de pós-graduação. Mas é um autor excelente e muito importante, que é o Bauman. Vocês já devem ter ouvido falar do Bauman, que ele traz a ideia das relações líquidas, né? E nunca esteve tão presente nas relações líquidas, né? Eu penso nas próprias relações afetivas, né? Amoroso-afetivas, de vocês, e eu acho muito preocupante, né? São relações muito superficiais, né? Muito superficiais. Com pouco diálogo, com pouca conversa, né? A gente pode perceber isso. Eu estava... Nesses tempos antes da pandemia, lá atrás, lembra? Quando existia ainda a vida social. Eu estava num restaurante, jantando. Tinha um casal na mesa do lado. E, assim, eu sou dessas pessoas que reparam nas pessoas das mesas do lado, né? Eu tenho esse costume. E... Era um casal jovem, da idade da turma de vocês aí. E... Todo o tempo que eles ficaram lá, se eles trocaram quatro, cinco frases, foi muito. Aquilo, pra mim, foi assustador. Que tipo de relação é aquela? É uma relação inexistente do ponto de vista reflexivo. É uma relação que deve haver uma relação corpórea, que talvez seja o que sustente alguma forma de relação ali. Uma relação aparente, porque tem uma aparência estética bem desenvolvida ali, tanto no rapaz quanto na moça. Eles tinham uma aparência estética ali bem padrão, né? Bem... Bem embalada sertaneja, né? Ou seja, aquela estética padrão. Mas eles não se conversavam. Provavelmente eles não se conhecem. Se eles falassem que eles estavam no relacionamento há mais de um ano, eu não ficaria surpreso. Porque me parece que é a regra. É triste, porque as relações interpessoais elas estão no campo reflexivo, né? Quem aí tem relacionamentos mais longos aí sabe que o que sustenta esses relacionamentos socioafetivos, tanto amorosos quanto de amizade, são os pontos reflexivos. Não são os atos. Os atos são muito pouco importantes nas relações. são os pontos do que o Platão vai chamar da gente de alma, né? São esses que repousam nesse outro espectro que não o aspecto boato. E eu realmente, todo esse apocalipse que eu estou apresentando para vocês aqui, da geração de vocês, não é do ponto de vista expiatório. é do ponto de vista de diagnóstico e reflexão. Porque isso não é necessário que seja assim, né? Até no ponto de vista da carreira de vocês. Por mais que a gente esteja num mundo tecnocrata, né? que a mídia tenta convencer todos vocês que a gente está, o discurso, a narrativa, que a gente está no tempo da empreendedorismo e da criatividade, é inegável que a geração de vocês é empreendedora e criativa. Mas a geração de vocês é extremamente equivocada, né? Pode ter um negócio muito bem montado que normalmente falha em seis meses, né? Então não basta criatividade e hiperatividade, né? Existe um ponto reflexivo que é necessário. E não tenham dúvidas que principalmente nessa carreira que vocês escolheram aqui do direito, outros que estarão vão estar ligados à reflexão. Porque isso daqui que vocês fazem ainda é ciências humanas. E se não há nada e apenas ato, as ciências humanas morreram. As ciências humanas morreram. Mas me parece cada dia mais claro o simples fato do desconforto com as aulas remotas em um ano vem denunciando como o ato utilitário e tecnocrata não dá certo. A outra formação de bachareis em direito vem mostrando que não basta a técnica. Existe um campo que vocês vão precisar aprender e que não está no ato. Que vai ser um campo muito difícil que é o campo quase impensável hoje. Que é sentar a bunda na cadeira e fazer só aquilo. Que é abrir um desses negócios aqui e ler do começo ao fim. Que demora. Porque não é uma narrativa. às vezes você precisa ler e reler duas, três, quatro, cinco vezes um parágrafo. É penoso. É penoso. É difícil. Mas a sorte não é sorte, né? É que a geração de vocês ela começou como começo e fim ao mesmo tempo. Porque a geração de vocês não vai dar tempo nem de se ferrar por isso. porque já vai estar na hora de repensar. Então o plano da reflexão vai ter que voltar para vocês. E espero que volte agora no terceiro ano e não no sexto. Mas a faculdade de direito tem só o quinto. Tem o sexto ano. E o sexto ano é o mais terrível de todos. A menos. A menos. Com os três pontinhos depois do a menos. nossa, mas como você está pessimista e apocalíptico hoje. Pois é. Eu sou assim mesmo. Nihilista. Em Aristóteles, então, como a gente apresentou, toda essa nossa narrativa até aqui ela tem já o diálogo aristotélico por um paradigma moderno. Às vezes é legal fazer esses paradigmas para se entender melhor. Porque as características vão ser exatamente a passagem dessa virtude que era natural, era inerente à alma da humanidade para fora. Vai ser jogada para fora da humanidade a virtude. Então ela não vai estar mais na natureza, mas ela vai estar no que a gente vai chamar aqui de telos ou finalidade. Porque a finalidade se dá pelo ato. A finalidade do ato. A gente já vai ver isso na próxima tela. Para que a gente possa romper com essa natureza do Platão e ir para buscar o fim virtuoso não mais no plano das ideias, mas um fim virtuoso concreto e mensurável. Tudo isso aqui vai estar nesse próximo slide que vai ser uma confusão aqui. Foi a forma mais fácil que eu consegui resolver. Essa equação filosófica aqui foi a forma mais fácil com essa aqui que eu consegui resolver. Depois vocês anotem isso daqui. Vocês anotam ou vocês só tiram foto, print das coisas e veem? Eu não sei mais como funciona a cabeça de vocês. Não dá tempo anotar. Anotar é tão bom, é tão... Eu tento anotar, mas não dá tempo. Não dá tempo? Pelo menos está gravado, dá para reassistir depois. É verdade. Eu também anoto, sou da época antiga mesmo. Pois é, eu tenho... Aqui em casa, aqui embaixo, tem um monte desses caderninhos aqui. O que eu mais faço em tudo é ficar anotando as coisas. Toda a minha vida é fundamentada em anotação. Nos pensamentos... propósito, professor, no intervalo que você deu, eu estava pensando nessa questão até um pouco pessimista. Imagina, eu estou de 78, vou revelar a minha idade. E voltar para a sala de aula depois de praticamente 20 anos de formação e encarar um curso de direito que tem toda uma filosofia, né? Antiga seria redundância, mas assim, é um curso... Conservador. Mais formal... Isso, conservador. E em contrapartida, uma sala de aula que na maioria é de cabeças como essas que você vinha colocando, né? É tudo muito rápido, não conseguem ficar quietos por mais de 15 segundos, é celular a todo momento, para a gente é difícil concentrar, etc. E tal. Falei, gente, olha só como que são as coisas, né? A gente volta no fogo cruzado mesmo, né? Então, tamanho desafio, né? Que fica para nós, eu acho que para mim, para a Sandra, para a Lucie, deve ter mais pessoas da nossa idade, enfim. que tem encarado esse desafio, Marcelo, que tem encarado esse desafio, de estar trabalhando com o passado e com o presente já ligado ao futuro, tentando, da melhor forma possível, driblar toda essa situação. Obrigado. O choque geracional, ele sempre existiu e sempre vai existir. E, obviamente, tudo isso que foi falado aqui não é como... Definitivamente não é que a nossa geração é melhor que a atual. Não é, porque a nossa geração é uma geração da falência. A gente foi totalmente incapaz de resolver a nossa geração, né? Sério, a geração ali do meio dos anos 70 até o começo dos anos 90, né? Que vai ali 76, 77, principalmente até 89, 90, é uma geração falida. É uma geração extremamente incompetente, que não soube lidar com as próprias informações. Ou seja, não é uma geração boa. A gente é de uma geração bem cagada, com todo o respeito da palavra. A nova, ela tem um choque de geração com muitas vantagens em relação à nossa, só que com uma coisa que a gente tinha e eles não têm. Daí essa é a minha curiosidade, né? A gente é uma geração terrível. Talvez a geração, as gerações mais bem elaboradas do ponto de vista dessa alma do conhecimento, seja aquelas primeiras gerações do Brasil muito aristocratas, muito burguesas, né? Que tinham acesso a isso, que estão ali no... Entre a década de 50 e a década de 60, né? São gerações ali muito privilegiadas, que tiveram acesso diferenciado à educação e tiveram mais sucesso, vamos colocar assim, né? Mas o que eles tinham? Escassez, principalmente. Eles tinham tempo escassez. Se formar advogado na década de 60, era o único na cidade, dependendo como você fosse, né? Você tinha aquela disponibilidade daquilo, né? que não foi o caso da nossa. A gente já nasceu sobre o aspecto da ultra-produtividade, né? Ou seja, não tinha lugar para todo mundo, não era definido por competências, era definido por outras questões, né? A gente vem nessa geração... A minha curiosidade é como que essa nova, esses colegas seus de sala, como que eles vão lidar com tudo isso? Uma geração extremamente criativa, isso é óbvio, né? Só quem tem Twitter vê como essa geração é criativa. Twitter, para mim, é uma representação perfeita da sociedade. Eu estou no Twitter desde 2009, né? Já vai fazer mais de 10 anos que eu estou acompanhando aquilo. E é uma geração extremamente criativa, só que extremamente raivosa. A gente é muito mais... Nossa geração é um pouco mais polida do que a deles, né? Essa geração é raivosa, extrema, criativa e pouco reflexiva. A gente vai saber o resultado disso em alguns anos, né? Espero que seja bom. A gente sempre tem esperança. Apesar de que eu não tenho esperança em nada, né? Só estou mentindo aqui que eu tenho esperança de alguma coisa porque, para mim, a gente já está próximo do fim. Se tudo der certo, o mundo acaba, né? Então, torcer para isso porque não tem mais muito que a gente acrescentar, né? Nessa... Nesse mundo. Já deu o que tinha que dar. Mas não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo bem. Vocês vão dar certo, né? Vocês vão sair na frente de todo mundo porque vocês serão reflexivos. O plano da virtude é o mesmo plano da virtude no Platão e no Aristóteles. A virtude permanece sendo o ambiente daquilo que a gente chamou na aula passada de Aestésis, né? Então, a virtude... Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aí. A virtude, está ligada aqui, em grego... Sim, dá para ver, sim. Dá para ver? Ela aparece no termo areté, né? Então, o que é virtude no grego? A virtude, a areté, ela é a representação do que a gente chamou de Aestésis, ou seja, aquela ciência da estética. Que é representada por esses três termos. Bom, belo e justo. Por que a areté, a virtude, é boa, bela e justa? Porque ela está nos três campos da estética. Ela é boa no ato. O ato é bom. Ela é boa na essência aparente. Na beleza. Ela é boa no plano teórico, vamos colocar assim. Ela é boa na sua condição. E ela é boa... Ela é bela na sua condição e boa no seu resultado. Mas, principalmente, o seu telos... Telos, pessoal, também é uma palavra bem aristotélica. Aqui, ó. Está desse lado aqui. Telos. que a gente pode traduzir como finalidade. O fim das coisas. Então, é bom no ato, belo na aparência, só que a sua finalidade é justa. Esse é o desafio da areté, da virtude. Porque alguma coisa pode ser boa e bela sem ter finalidade da justiça, como a própria vingança. A vingança pode ser perfeita, mas ela não vai ser justiça porque faltou o telos justo, afinal. A vingança pode ser bela e boa sem ser justa. Algo que não é... que é bom, mas não é belo, falta essência. Algo que é essencialmente belo, mas não é bom, é vicioso. Então, a areté, a virtude, ela necessariamente passa pelo plano da estética, da estésis. Bom, belo e justo. Isso tanto em Platão quanto em Aristóteles. Tanto em Platão quanto em Aristóteles. a grande diferença aqui, veja, é o local que a areté se enquadra. Por que aqui, nessa escadinha aqui, em Platão, a gente já entendeu que a justiça, como plano da areté, está na alma. Estar na alma toda aquela ideia de alma de ouro, alma de prata e alma de bronze, essencialmente em Platão significa que é algo inato, natural. você já nasce com a areté, você já nasce com a estética da justiça no plano ideal. Então, já é sua a virtude. É inata, é natural. Porém, em Aristóteles, não. Não é inato. Muito pelo contrário. A areté, para ser boa, bela e justa, ela precisa ser apreendida. Ela precisa ser um costume, um costume que se internalize numa força de ato. Ou seja, enquanto a estética do Platão é achar o bom, o belo e o justo pelo exercício da alma, ou seja, o bom, o belo e o justo, as teses, já está em você. Basta só a gente fazer essa diagramação do essencial e sempre buscando pelo plano das ideias porque está ali já na gente, naquele Deus racional, na alma do conhecimento, a justiça. A areté. Em Platão, em Aristóteles, nada disso está em você. Você é nu. Você é cru nas suas questões de justiça. Então, o local da justiça não está no inato, mas está na finalidade, está no telos. Está nesse telos. então, o ato e a beleza, o bom e o belo, eles podem ser feitos de qualquer jeito, a gente deve, então, focar já na finalidade do telos. O telos, para Aristóteles, ele vem da educação, ele vem da apreensão, ele vem da forma como se ensina. O Aristóteles é o cara ali, enquanto Platão vai vir a ser a formação do Estado liberal futuro, do anarcapitalismo, que a Denise perguntou outro dia na aula, onde cada um por si e Deus nos acuda, o Aristóteles já vai ser mais o cara do poder público. Vai falar que a educação tem que ser para todos e a responsabilidade de um bom cidadão depende da educação pública. porque vai estar no telos. O telos é ensinado, a finalidade das coisas vai ser ensinada. Só há como o cidadão ser justo se esse cidadão estiver aprendido sobre a justiça da finalidade do ato. Para o Aristóteles, a gente é, na nossa natureza, é animalesca. A gente vai ver, provavelmente não vai ser na aula de hoje, a gente vai ver aqui que nessas próximas slides aqui que todo ato começa com uma potência, uma potência, vontade potencial. E a vontade potencial humana é sempre radicalmente animalesca. Quando alguém fala uma coisa que você não gosta, a sua potência sempre é matar essa pessoa. É descer a porrada nela. E a gente tenta se afastar ao máximo por conta do ato da finalidade, do telos. Então é nesse ato de finalidade que repousa a função da virtude. Então não está na natureza, está no aprender, está na doutrinação. Se tem um cara aqui que ia se acusar de doutrinador, é o Aristóteles. E para o Aristóteles você tinha que ensinar o cara como viver bem. isso é ensinado. Isso tem que ser imposto na educação da pessoa, como viver bem. Porque o ato ele sempre vai ser resultado de uma animosidade da humanidade. e o telos tanto que o telos, a finalidade para o Aristóteles, ele vai ser fracionado para que a gente possa ter consciência total do telos. Vai ter um fracionamento do telos justamente para ele entrar em oposição com a alma do Platão. Então, em primeiro momento, a gente vai ter o plano da contemplação, como a gente estava discutindo agora há pouco, o plano da contemplação, o plano do ato contemplativo e o plano do ato. São três fases diferentes. Alguma dúvida até aqui para a gente entrar nessas três pontos? Alguma pergunta de vocês até aqui? Eu falo, 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 eu me empolgo, pessoal, e acabo esquecendo de abrir para perguntar para vocês. Vocês têm que lembrar que vocês podem me interromper e falar a qualquer momento. só de ouvi-lo. Se deixar comigo, eu vou falando e não paro nunca. Vocês pensam? Mas eu deixo um despertadorzinho aqui do lado, nesse aparelho de apropriação, nesse dispositivo de apropriação, para eu saber as horas que dá o limite de aula ali, senão vai embora. Tá. Tá. Bom, o Telus, então, a gente vai separar ele em contemplação, ato contemplativo e ato. O primeiro ato, o primeiro movimento, o primeiro movimento do Telus é a contemplação. Entendam, como que a gente está sendo nosso procedimento aristotélico aqui? A gente vai ter, ainda dentro das tese da areté, a estética da virtude, o bom, o belo e o justo. A areté, a virtude, ela é boa e ela é bela, para no final, no seu telo, ser justa. O Aristóteles, ele pula o bom e o belo, porque ele diz que esse bom e o belo é consequência natural da nossa alma, e ele se concentra na última fase, ele pula fases. Ele diz, se eu conseguir montar um justo, um Telus, uma finalidade, a última fase da estética, se eu conseguir definir a justiça como Telus, o ato, o bom e o belo, consequentemente, vão ser, daí sim, naturais à humanidade. Então eu devo enfiar na cabeça de alguém a estética da finalidade, que é o que a gente está chamando de Telus, para que o seu ato, o bom e o belo, sejam consequências. Então ele pula, em vez de estar no bom, belo e justo, ele vai diretamente para a justiça e não se preocupa com as duas outras formas estéticas. O bom e o belo, que são tão importantes para o Platão, aqui no Aristóteles ele deixa de lado, ele vai direto para a finalidade da justiça, na finalidade da areté, o Telus. E esse Telus, primeiro, ele vai ter que ser observado sempre do ponto de vista da apreensão individual, então você vai ter que ser ensinado disso, no primeiro objeto que é a teória, ou, claro, obviamente aqui para a gente, teoria, aqui tem escrito originalmente em grego antigo, e na transliteração, a teoria. Vamos observar o que o Aristóteles quer dizer com teoria, quando a gente pega a palavra, a etimologia, a filologia da teoria. Teoria, no grego antigo, tem na sua primeira estrutura, teia, e uma das possíveis traduções que eu escolhi aqui para a gente é espetáculo, e a parte final, ória, ela está aqui a partir da palavra oral, que é olho, ou eu vejo, normalmente quando usa oral, é a partir da primeira pessoa, eu vejo. Então é basicamente eu vejo, eu vejo o espetáculo, eu vejo aquilo que me é mostrado. O que que isso tem a ver com teoria? Isso aqui, na filosofia, lá para frente, séculos depois, principalmente ali, depois de Descartes, principalmente em Kant, isso a gente vai conseguir chamar de fenomenologia. basicamente é, eu, sujeito observador, me desloco, desloco da minha realidade, e observo, vejo de fora, a apresentação do objeto ao qual eu quero observar. Por isso é que eu escolhi a tradução de teia para espetáculo. Eu me retiro daquela realidade e observo de fora as dinâmicas subtextos daquele espetáculo. Na fenomenologia, basicamente, se eu quero saber o que é isso aqui, eu não vou observar pelo próprio fato da existência disso aqui. Eu vou tentar me retirar do plano de observação disso e analisar essencialmente, filosoficamente, as estruturas desse objeto. Então eu não vou pegar ele, sentir e falar é um lápis. eu vou tentar teorizar em cima disso. Isso é a base da filosofia alemã dos anos depois. O alemão é bom nisso. O alemão consegue teorizar coisas que ele nunca nem viu na vida. Que é basicamente essa retirada do plano de observador, o seu olhar externo sobre as características apresentadas a você. A teoria, ela é uma hipótese. Ela é uma hipótese completa. Ela não tem relação nenhuma com a realidade. Isso é importante a gente falar. porque isso aqui nunca vai ser um lápis na teoria. A gente vai dissecar esse elemento até o ponto que esse elemento não esteja de fato no plano real. Ele sempre seja hipotético. Para que a gente possa fazer todas as afirmações necessárias para conseguir achar essencialmente os elementos desse objeto. É normalmente o que a filosofia a partir do século XVIII faz. A filosofia fenomenológica. a gente pega por exemplo um conceito como racionalidade e daí o Kant escreve aquele catatal terrível dele. Aqui. Esse livrinho aqui que vocês vão ler de mês que vem que tem parágrafos de dez páginas que ele não muda de parágrafo. A crítica da razão pura. É um livro inteiro que disseca o conceito de razão. Racionalidade. Tudo que ele está falando aqui é sobre racionalidade. Ele está fazendo esse método teórico. Ele não está falando de racionalidade a partir da minha relação de racionalizar. Ele está falando de racionalidade como uma teoria uma hipótese aberta abstrata para tentar dissecar aquele objeto. Não é uma relação antropológica é uma relação afastada. Por isso que espetáculo eu vejo o espetáculo. Daí a raiz dessa palavra teoria. É a contemplação total. Pura contemplação. não tem nada do plano fático. Não tem nada do plano da ação. Ele está sempre num plano alma. Num plano fora da estrutura. A gente pode chamar isso mais tarde de metafísica. Está fora do pensamento. Entendem? Dá para entender? Aguardo as dúvidas. Aguardo um tempinho porque vocês são os poucos que dão as caras. O resto tem que dar tempo de escrever no chat. Parece que vocês têm vergonha da própria voz. Tirar selfie vocês não têm vergonha de postar no Instagram. Agora, dar cara aqui na aula vocês não dão. falar besteira no Twitter todo mundo fala. Agora, na minha aula ninguém fala. Cadê o Jonathan que falou que ia dar um tapa no Vizu e aparecer? A gente está esperando aqui o aparecimento de vocês. Eu não fico muito apresentável, Lourdes. Olha a situação. Está bom, está do jeito que eu queria estar agora. Tá. Voltar para cá. Bom, então vamos para o segundo movimento, que já é ato, mas é um ato contemplativo, que é o que a gente vai chamar de frônesis. E, pessoal, eu tenho muita delicadeza para traduzir frônesis, porque a tradução mais correta de frônesis seria a prática. Prática. O problema é que a nossa apreensão da palavra prática talvez não esteja totalmente acurada. A nossa, normalmente, a relação que a gente faz da palavra prática é com o ato em si. Por exemplo, uma frase. A gente aprende toda a teoria na faculdade, mas depois, na hora que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente aprende na prática. Essa frase está filologicamente errada. Ela não está correta. Isso que você está falando deveria ser falado da seguinte forma. Por exemplo, na aula de processo civil, eu aprendo apenas a prática. Quando eu vou para o mercado de trabalho, eu exerço a poiese. É? É. por quê? Frônesis, palavra essencialmente aristotélica do livro Ética Nicômaco, que já está no AVA de vocês, livro Ética Nicômaco. Frônesis, ou prática, ela é já no campo do ato, mas ela é a relação de pegar a abstração da teoria e fazê-la palpável com o plano real. e deixar ela com uma relação fundamentada naquilo que virá a ser o ato, só que ainda repousa na ideia. Então, se eu pego, por exemplo, o que a gente faz, por exemplo, em filosofia? A gente pensa no problema do direito. A gente pega o direito e forma uma teoria do direito dissecando esses problemas. O processo civil, por exemplo, ele faz prática, ele coloca hipóteses reais de apropriação de como funcionaria o direito. Não é um caso concreto, mas é prática, porque aquilo não é uma teorização hipotética metafísica do sentido jurídico. Já é uma relação de fato que eu falo, que eu expresso, que eu leio, que eu aprendo, já podendo relacioná-la à realidade. Apesar de ainda não ser, mas ela é plausível à realidade. Quando eu falo que o juiz vai, o juiz vai fazer como primeiro ato, o ato saneador do processo. Nenhum juiz fez o ato saneador de fato. Vocês percebem isso? Mas vocês conhecem que a palavra juiz e o fato do ato saneador são compreensíveis no plano real? São compreensíveis no plano real. Diferente, por exemplo, do conceito de alma em Platão. O conceito de alma não é traduzível e visualizável no plano real. É uma hipótese teórica. O juiz fazer o ato saneador como primeiro ato do processo, nenhum juiz o fez de fato. Mas é uma narrativa que expressa a realidade. Correto? Então, isso é prática. Isso é frônesis. Frônesis. A frônesis para o Aristóteles é composta do que ele vai chamar de etos e logos. Etos é o costume. Vou traduzir aqui como costume. E o logos é o fundamento. Costume no sentido de que aquilo eu reconheço como algo familiar. e logos como fundamento, ou seja, a fundamentação da cabeça sobre algo familiar. A teoria não tem isso. A teoria é uma dissecação de afastamentos. Você se afasta da realidade. O logos é a fundamentação de algo reconhecível. A frônesis ou prática não é o ato em si. Ela é o reconhecimento de algo familiar num plano não necessariamente existente. Ou seja, é o logos, é o fundamento de algo familiar, do etos. Isso é prática. Agora, se eu vou lá, eu já como advogado e vou fazer uma petição inicial, escrever uma petição inicial, isso não é prática. Você não está aprendendo a prática. Isso é poiese. É o ato em si. Poiese. Poiese é, de fato, o ato. É o finalístico. e é na poiese que o telos tem que estar bem preparado. É na poiese que a boa construção da teoria e o fundamento exato do costume a partir da teoria vai ter resultado na poiese. A prática não é o ato real. É a teoria reconhecida como fundamento de costume. É o logos e o etos da teoria. A gente é difícil falar isso porque o nosso reconhecimento da palavra prática já está tão enraizado que a gente fala a prática e já pensa no ato em si. Só que isso é poiese. Prática ainda está no campo mental. A prática está no campo mental, mas o campo mental passível de expressão no campo real. Ele é passível de expressão no campo real. Entendem? Por isso o telos é formado de teoria, frôneses e poieses. Teoria, abstração total, afastamento da realidade, do ato. Depois de dissecado o ato da teoria, do Rural e do Thea, secado esse ato, ele volta à sua fundamentação do etos, ou seja, a prática, a fundamentação daquilo que é familiar e costumeiro, a fundamentação logos desse etos e se torna prática a partir do momento que a gente consegue fundamentar aquela teoria dissecada para uma realidade prática, para que ao final de tudo isso se torne poiese, o seu ato de fato. E o seu ato de fato é composto pela prônesis de uma teoria. E aí? Quem não compreendeu? Ainda meio difícil de entender essa prônesis da poiesis. Sim. É que eu tenho assim, eu fui formada em economia. Sim. E aí economia entendo assim, a gente observa a realidade e tenta criar uma teoria econômica, uma abstração que tenta explicar como funciona a economia. Sim. Esse plano teórico completamente abstrato e simplificador. Vai assumir um monte de abstrações, supostos, pressupostos. de aí como eu passaria para essa prônesis? Tratar de aplicar essa teoria econômica na realidade, ver se funciona ou não, se é consistente. Isso seria a prônesis e para mim a poiesis seria já a previsão que esse modelo me consiga dar da realidade. Faz sim. Posso entender assim? Dá para entender, sim. a noção que você fez está bem apresentado. Dá para entender dessa forma, sim. E aí, quem mais? Bom, cinco para as onze. Acho que já é o necessário. Hoje tem o que no Big Brother? É festa, né? Chato para caramba. O pessoal do Big Brother aí não é muito bom de festa, não. Hoje eu acho que eu vou dormir cedo. Bom, agradeço a todos vocês. Semana que vem estamos de volta. Leiam, leiam, vai estar lá para vocês aí o Etica Nicômaco. Se vocês lerem o livro um, é mais suficiente. É onde repousa todas essas nossas... Aula que vem a gente ainda fala de Aristóteles mais um pouquinho. Beleza? daqui a pouco essa aula está no YouTube. É verdade, Jonathan, esse paredão falso. Não sei, parece que passou a hora, né, Jonathan, do paredão falso. Não sei se vai rolar. Agora que eu descobri que eu peguei ranço da Sarah, então, agora, nem vou falar porquê, né, para não polemizar. tá bom. Boa noite para vocês, muito obrigado e até mais. Obrigada, professor, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.